Se inscreva no meu canal ou vê o Ricardo Criança Adulta, inscreva no canal, ative o sininho e deixe o NAC. Boa tarde, comunidade de Mamon Rap, Paraíba. Amiga é coisa de se contar, né? Linda canção. Amiga é coisa de se contar, né? Você já não vem, quem é o que vier, quem é o que vier, quem é o que vier. Amiga é coisa de se contar, tá dentro do fundo do coração. Tchau, gente, inscreva no canal, ative o sininho e deixe o NAC. Tchau.